Olha só, olha só esse cara aqui, pessoal. Vamos ver o comunistinha que agora, de acordo com eles, eles vão dizer que esse cara é de extrema-direita. Você sabe que o petista, pessoal, todo mundo que discorda deles, eles são de extrema-direita. Então aqui, pela primeira vez no universo mundial da soberaninha do Brasil Tupiniquim, nós temos um comunista de extrema-direita. Vamos lá. Comunista de extrema-direita. Vamos ver o comunista de extrema-direita, pessoal. Comunista de extrema-direita. Vai lá. As ilegalidades absurdas, flagrantes, inconstitucionais do Alexandre Moraes servem como munição para a direita. Então, a posição do Globo é a seguinte, é melhor recorrer antes que você seja atacado de frente, porque é isso que vai acontecer. E a ação do Elon Musk demonstrou a fragilidade da posição do Moraes. Então, a primeira coisa que nós temos para fazer isso é pensar é isso daqui. O PT e uma parte expressiva da esquerda, eles confiaram o seguinte, vamos apoiar o Alexandre Moraes, fazer com todo esse tipo de ilegalidade, porque a burguesia apoia, todo mundo apoia, então vai dar certo. O problema é que já começou a dar muito errado. A atitude do Elon Musk é uma atitude que causa um escândalo no Brasil. abriu uma crise enorme ainda, porque se o Twitter X decidir sair do Brasil, vai ser um negócio catastrófico. Então, o Alexandre Moraes já virou um problema. de solução, ele passou a ser um problema. E esse fato de que ele passou a ser um problema, mostra que ele não era a solução. Ele era, na verdade, um problema. Mas que essa política é uma política errada. Nós faltamos um milhão de pessoas, e tudo isso fortalece a extrema-direita. E é o que está aparecendo agora. Então, a primeira coisa que nós temos que considerar é isso daí. É uma política equivocada. A segunda coisa que nós temos que considerar é o seguinte, o PT não percebeu, o que o Alexandre Moraes, nesse momento aqui, está pendurado na brocha. Ele não tem apoio mais nesse. O único apoio dele é do PT. A esquerda ficou com um mico chamado Alexandre Moraes. A burguesia jogou, se beneficiou ela, não a esquerda, e deixou um mico na mão da esquerda. Agora, a esquerda tem que defender Alexandre Moraes quando a direita não vai defender mais. E veja que coisa mais negativa. É como abacaxi. Vamos falar que é verdade. Esse problema da liberdade. Pessoal, você viu aqui o Pimenta, a extrema-direita. O primeiro comunista extrema-direita na história do universo. Ele rasgando com o Xandão e mostrando para todo mundo o que realmente está acontecendo. Nós precisamos entender isso. Precisamos entender que essa jogada do Xandão é perigosa. E o que está acontecendo, como vocês bem viram aqui, o que está acontecendo é que o Alexandre de Moraes está numa situação difícil. E ele agora não pode fechar o Tuíra, o X, ele não pode fechar, porque se ele fechar o X vai ter um problema sério. A Suprema Corte observa isso, tipo, olha, vamos apoiar o Alexandre de Moraes, mas ele não pode fechar o X. E aí começa essa briga toda. Então você vê aqui um cara de extrema esquerda falando que o Alexandre de Moraes está errado, sabendo que o Alexandre de Moraes vai acabar vindo para cima dele. E por isso, pessoal, esse Rui Pimenta aí não é um cara que gosta do Bolsonaro. Ele não está falando essas coisas porque ele quer agradar o bolsonarista. Ele está fazendo isso por quê? Porque ele sabe que virá para cima dele. Ele sabe. Ele não é ingênuo como os petistas que você vê aqui. Ele não tem essa ingenuidade. Ele sabe que o bicho vai pegar para cima dele. Então isso que é um problema. Esse é um problema. Ele sabe disso e por isso que ele está usando essa estratégia. Mas vamos lá. Continua aí com o primeiro comunista de extrema direita na história do universo. Vamos lá. Expressão. A denúncia do Lombos trouxe um segundo problema que não havia aparecido primeiro. O Twitter disse que a gota d'água foi que eles receberam a ordem de bloquear contas de rede social e foram obrigados a alegar que foram termos de uso. Foram bloqueadas por violação dos termos de uso. Eles, no entanto, declaram que eles receberam diversas ordens judiciais para bloquear contas sobre as quais eles não poderiam dizer quem deu a ordem, por quê, quando, nem nada. Eu queria saber, existe, e tudo isso foi feito sem julgamento, sem devido para o processo legal, tudo na base, o pessoal fala decisões liminares, mas eu acho que o termo correto seria decreto, apesar do judiciário não poder decretar nada. Pessoal, aqui você vê o pessoal de esquerda falando a verdade. Então, não é que eles estão sendo coerentes, eles estão simplesmente falando a verdade, né? E a esquerda e a Rede Globo querendo mentir. O nosso questionamento é exatamente esse aqui. Eles estão, o Alexandre Moraes, como um ditador, ele bloqueou as redes sociais. E na nossa lei brasileira, você não pode simplesmente bloquear uma rede social. Você tem que ir para a justiça, o juiz tem que julgar o caso e aí bloquear alguém. O nosso marco temporal. É isso que acontece. Então, eles rasgaram. Por isso que o Elon Musk, ele colocou hoje ali, que as regras foram, por exemplo, o Elon Musk está no Brasil. Ele paga milhões de imposto no Brasil. Ele cria milhões de trabalho. Ele cria milhões de, direto e indiretamente, são milhões. Ainda que o bêbado Lula diz que não, porque é um imbecil. Mas o Elon Musk, ele cria diretamente, indiretamente, milhões de trabalho. Os satélites que são usados pelo povo brasileiro, os satélites que são usados por empresas brasileiras, diretamente ou diretamente, criam milhões de emprego, milhões de impostos. Ou seja, ele criou muito mais do que o Lula poderia criar em toda a sua vida, perdendo um dedinho para poder se aposentar e fazer aquelas coisas todas que ele fez. Então, isso aí é a primeira mentira. Então, o Elon Musk trabalha. Então, o Elon Musk tem todo o direito de questionar qualquer coisa no Brasil. Primeiro que, mesmo se ele não fosse alguém que tinha empresa, que paga imposto, que gera trabalho, que gera emprego no Brasil, ele teria todo o direito de questionar. Porque não existe países que você não possa questionar. Eu posso questionar a Rússia, eu posso questionar a Argentina, eu posso questionar a Venezuela, nós podemos questionar quem você quiser questionar porque temos liberdade de expressão. Então, ele tem todo o direito. Só que, o que ele está questionando é o seguinte, que o Alexandre Moraes rasgou a lei brasileira. Ele não está cumprindo as leis. E é isso que é o questionamento. Então, a Globo vem dizer que ele vai, ah, ele está mudando a lei. Não, mentira, ele não está rasgando a lei. Ele está questionando se o Alexandre Moraes cumpriu ou não a lei. Essa é a realidade, tá? Essa é a realidade. Vamos voltar aqui. Opa, botei errado aqui, peraí. Pessoal, desculpa aí porque a gente está fazendo um improviso aqui, estamos fazendo uma transmissão direto do YouTube, em stage direto do programa porque nós tivemos um problema, tá? Então, por isso que a gente vai ter algumas dificuldades aqui para fazer algumas coisas. Decreto, inclusive, clandestino, que precisam acompanhar, mas também da ordem de não divulgar a existência do decreto, que, para mim, é uma novidade disso daí. Até o processo corrente-se-regredo de justiça existe na lei de cidade. Embora, não havia motivo nenhum para o processo que o Alexandre de Moraes estava fazendo correr em segredo de justiça. Ele estava protegendo quem? O que é ele? Tá? Esse negócio de correr em segredo de justiça também é um, já é uma coisa antidemocrática. Bom, aí o que que acontece? Aí nós ficamos sabendo que o processo todo é secreto, é uma justiça secreta. Não sei se a impressão que a gente tem é a seguinte, que parece que o Alexandre Moraes transformou o STF em uma espécie de gestapo. Como é que é? O STF. Como é que é? O comunista de extrema e direita, né? Nós somos direita Godzilla. Quem é direita Godzilla aqui, pessoal? Quem é direita Godzilla? Porque nós somos aqui. O nosso canal é da direita Godzilla. Então você é direita Godzilla porque virou piada, né? Virou piada pra ele. Então aqui o tal, o primeiro comunista de extrema direita no universo. Então o primeiro comunista de extrema direita, ele está dizendo o que que é? Que a polícia federal virou gestapo? É isso mesmo? Exatamente o que a gente sempre vem falando? A polícia virou gestapo? Ou seja, está cumprindo ordens do Alexandre de Moraes? rapaz, 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 vamos lá, vamos ouvir a extrema direita comunista. É um serviço secreto que fica, é como é que se diz? Com a ajuda das pessoas a agir em segredo. Alguém está perguntando, Fábio, quem é esse cara do vídeo? Esse cara do vídeo, ele é o líder do partido comunista brasileiro, o partido dos operários, e é a mesma coisa, é um partido comunista que tem, é o PCO, Partido Comunista, não é Partido, sei lá como é que fala o nome, mas é comunista, ou seja, ele é uma liderança de extrema esquerda que ele está falando essas coisas e o lulista, o petismo, o petismo parece que ele tem um verme que come cérebro, então todo petista parece que perde o cérebro e todas as pessoas que falam a verdade hoje no Brasil, eles automaticamente são pessoas de extrema direita, então esse cara é um comunista, é Partido da Causa Operária, obrigado, é o PCO, Partido da Causa Operária, ou seja, em outras palavras, o Partido Comunista brasileiro, nós temos o Partido Comunista, temos o Partido da Causa Operária, ou seja, é a mesma coisa, é o Partido Comunista, então ele é o líder do Partido Comunista que ele está dizendo a verdade, e quando ele diz a verdade, aí os esquerdistas ficam revoltados porque não aguentam ver tanta verdade, esse que é o problema, vamos lá. Isso, tudo o pessoal quer dizer que é democrático, faça o amor, é uma coisa da... A esquerda vai pagar um preço por isso, muito certo, porque... eu tenho dito e queria repetir aqui, a Sócrates do PT, da esquerda, o PSOL, os identitários, os chanduistas brasileiros, que a esquerda é muito roubo, porque se a esquerda fosse uma coisa politicamente mais, mais consciente, mais bem organizada, para acabar com a raça do Alexandre Moraes. Quer dizer, isso quer dizer politicamente, só. Então você vê que o que ele fala é que essa esquerda não fosse tão burra como eles são, eles estariam atacando o Alexandre Moraes, lembrando a você que eles foram os primeiros a criticar o Alexandre Moraes. A esquerda brasileira, ou PT, foram os primeiros a criticar o Alexandre Moraes, eles não queriam o Alexandre Moraes onde ele está, eles chamavam o Alexandre Moraes de traidor, chamavam o Alexandre Moraes de... A mesma coisa que eles chamam todo mundo, todo mundo que discorda com ele são chamados daquelas coisas, então era isso. Então o Rui Costa Pimenta é o chefe do comunismo brasileiro e ele fala umas verdades, porque pessoal, a gente tem que entender o seguinte, existe a esquerda, existe a direita, existe o comunismo, existe o socialismo, existe o conservador. Agora, o que é verdade é verdade, você simplesmente lê o fato e o fato é que o Elon Musk está fazendo questionamentos reais sobre o que está acontecendo no Brasil, ele está questionando as leis, é isso que as pessoas têm que entender. Então o Alexandre Moraes está cometendo erros graves, está cometendo erros graves, mas por ele estar atacando, o Alexandre Moraes está atacando à direita, então a esquerda tenta apoiar a ele, mesmo que ele esteja fazendo tudo de errado. A Rede Globo que é a Rede Globo é um pedacinho do Lula, o Lula, o que acontece? Vamos entender a grande briga aqui, vou tentar explicar para vocês. Você tem a internet, você tem a grande mídia. A grande mídia entrou em guerra com a internet. A TV está em guerra com a internet. Por quê, Fábio? Por causa de alguns pontos. Um ponto, financeiro. O dinheiro particular que ia para a grande mídia agora está indo para a internet. Como empresário, eu prefiro colocar anúncios na internet do que na Globo. Então a Globo começa a perder dinheiro. Então esse é um ponto. Ponto dois, eles querem um monopólio da opinião. Eles querem que a grande mídia, a Globo, seja a voz da verdade quando era antigamente. Eu lembro que meus pais, meus avôs, eles assistiam a Globo para saber se realmente era a verdade do que estavam se falando. Ou seja, a Globo era aquilo que definia o que era verdade e mentira. Então as pessoas eram um monopólio da informação. Eles informavam. Agora pensa comigo. Se a Globo é o monopólio da informação, a Globo é o monopólio da manipulação. Eles conseguem fazer um jogador medíocre ser o melhor jogador do mundo. Eles conseguem pegar um bandido e dizer que ele é inocente. Eles conseguem pegar uma máscara e fazer as pessoas usarem a máscara ainda que não exista nenhuma lei ou nenhuma ciência que comprove que isso funciona. Então a manipulação está na mão deles. É a briga, é a luta pelo monopólio. Então existe essa briga. Você tem agora uma grande vitória da direita brasileira que eles tentaram colocar aquela lei da fake news. O que era a lei da fake news? A lei da fake news era exatamente isso. Eles criarem uma lei, essa lei iria beneficiar a grande mídia e iria prejudicar a pequena mídia. Por isso que a pequena mídia entrou em combate. Entrou em combate. Os Xandão e companhia estão com a grande mídia. E a pequena mídia nesse aspecto combatem a grande mídia porque não quer perder o dinheiro. Quer dizer, a pequena mídia não quer perder dinheiro, a grande mídia não quer perder dinheiro e o monopólio do poder da manipulação. Então é isso que está acontecendo. Por isso que eles apoiam essas leis. Nós conseguimos uma grande vitória, rasgamos essa lei, essa lei do comunista não vai entrar em vigor, grande vitória do Brasil. E aí o que acontece? O Alexandre de Moraes caiu em uma armadilha. Porque você vê, ontem nós lemos para você uma matéria do Estadão da Rainha de Copas. Ou seja, o Estadão criticando o Alexandre de Moraes. Coisas que você não via antes, pessoal. A gente começa a ver agora as críticas ao Alexandre de Moraes, as críticas ao governo Lula. Você já começa a ver as coisas acontecendo de forma que antes nós duvidávamos. Nós duvidávamos desses acontecimentos. E agora a gente consegue ver isso. que antes. E aí